Neste curto capítulo, que é uma resposta à Bildade, Jó declara que Deus é Todo-Poderoso e por isso Ele pode fazer o que quiser. Bildade, por sua vez, declara em seu terceiro discurso que ninguém pode se considerar justo e puro diante de Deus. Jó destaca três aspectos essenciais da pessoa de Deus. Seu poder ilimitado, seu desejo de nos proteger e sua soberania. Com seu poder ilimitado, Ele criou tudo. Com sua proteção, Ele nos livra dos adversários e, porque é soberano, conduz a história de maneira que lhe julgar conveniente. Amigo e amiga, está você enfrentando situações altamente desafiadoras? Você tem um Pai Todo-Poderoso. Está você sendo prejudicado por alguém? Clame a proteção dos céus. Está você inseguro sobre o caminho a seguir? Apegue-se ao soberano do universo. O poder de Deus nos traz alívio. Sua proteção nos traz segurança. Sua soberania nos faz dar passos firmes. Que maravilha termos um Pai assim. Que o nosso Senhor abençoe você.